MÚSICA 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 Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou E vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Te receber com a flor Não fique desse jeito Com essa luz de amor que eu creio Deus não quer que pereci Deus, você não vai derrotar Nem tu és desprezado Toda forma tem fim O que eu penso em existir Tu viu que viu você Que os fogos estão aí Nem que o mundo brilhe a vez Nem que o fim seja por isso De você Deus não vai derrotar Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo Vencer é só prosseguir Deus está contigo E é só prosseguir É só prosseguir Aleluia 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 Não fique desse jeito Não fique desse jeito Com essa luz de amor que eu creio Deus não quer que pereci Você não vai derrotar Nem que por esse tempo Nem, foi de失 gravar Toda forma tem fim Deus, Deus, Deus Como a luz de amor que eu pitcho A luz de amor que eu pouring Toda forma tem fim O que eu Gobierno cheio Que eu penso em ser Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo e é por isso que eu entendi E você vai conseguir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo e é por isso que eu entendi Você vai conseguir Você vai conseguir É só prosseguir É só prosseguir